Atenção, o conteúdo deste relato é de inteira responsabilidade do depoente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que ouvirem esse áudio. Eu, meu nome é Fabiana, eu fui da Ilud, aqui no Rio de Janeiro. O primeiro dia que eu entrei foi em agosto de 2011 e fiquei até julho de 2018. Então eu vim aqui para fazer o meu relato. Eu já tive um canal com os meus testemunhos, mas não teve tanto alcance. Mas eu tenho lá os meus relatos desses seis anos de Universal. Bom, eu fui levada à Universal pela propaganda na televisão, né? Que eles fazem, faziam, não sei se ainda fazem. Que, né, chamando, convidando as pessoas por questões de financeira, saúde, sentimental. Aquela propaganda, né, da empresa. E eu fui lá para um problema de saúde. Porque eu pensava, eu buscava em Deus, né, ter boa saúde, né, e conseguir me fortalecer. Então, quando eu cheguei, fui muito bem recebida, muito bem... A Universal tem os seus atrativos, né, à primeira vista. Que a pessoa fica encantada, né, a forma de como as pessoas são tratadas, de um jeito que eles falam, né, com aquela formalidade toda, com aquela... uma coisa que impõe respeito, né, os obreiros e tudo. Os pastores. Então, eu fui gostando. Fui gostando, fui ficando. É... Depois que a nossa venda cai, que a gente vê, né, que a gente fez muita coisa lá que desagrada a Deus. Porque ficamos cegos. Ficamos... É... É como se você soubesse, mas ao mesmo tempo... Vem uma negação. E também eles justificam, né, Suas... Suas... É... Atitudes de crendice, né, Do miticismo religioso que colocam... É... De fazer as correntes, as cestas, as terças, né, E sempre acompanhado do envelope com uma oferta, né. Então, eu participava de tudo, né. As... Sextas-feiras, na libertação, Eu achava que era muito necessário. Porque o pastor falava que uma vez a pessoa liberta tem que ter manutenção. Nem existe isso na palavra de Deus, né, Manutenção. Mas eles falam de uma forma que você acaba acreditando. Então, era cartelinha pra destacar o nome, Que o pastor ia orar no cemitério. Gente, a que ponto nós chegamos? O pastor ia levar o pedido de oração pra orar no cemitério, né. Fora outras coisas bizarrices de... O pastor vestido de padre. Ah, é tanta coisa, mas a gente não enxerga. É uma coisa estranha. É como se a gente estivesse em transe. Uma coisa hipnótica, sei lá o quê. Então, eu fui ficando... Esses anos, e... Eu fui percebendo... Tinha pastores bacanas, legais. Tinha pastores... Cisudos. Tinha pastores que maltratavam obreiros, Ficava chamando atenção na frente de todo mundo. E tinha pastores que até... Se metiam na vida pessoal de obreiro. Como eu vi uma senhora obreira que era muito dedicada, Muito pau pra toda obra e... Não era bem tratada. Ela chegou a querer ter um relacionamento e o pastor interferiu. Quando ela ia viajar pra conhecer essa outra pessoa, Que era um obreiro de um outro estado. E o pastor falou que ela não iria. Que ela estava em desobediência. É tantos absurdos que acontecem... Na Universal, que você... Só quando a pessoa sai de lá e abre os olhos, Que ela olha pra trás e vê. Nossa, quanta coisa errada. Quanta coisa sem noção. Porque quando a gente está no transe lá, A gente não enxerga realmente. Então, depois de um tempo, Eu participei de um grupo, né? Me convidaram pra participar do grupo. Eu participei do grupo Caleb. Que é o grupo dos idosos. E esse grupo tinha por objetivo Atender a terceira idade na teoria. Porque na prática não é nada disso. Na prática, os idosos têm que participar. Financeiramente, colaborando. E sempre aquela coisa, né? De ter que se fazer um evento. Cada um tem que fazer. Tem que levar. Tem que comprar. E eu achava que... E a gente é tão explorado. Mas a gente, ao mesmo tempo, Pensa, não, é pra Deus. Como aquela eternas mania De santificar tudo que é pra Deus. Então... Eu cheguei a ver muitos idosos Precisando de uma assistência. Precisando de um auxílio. Um cuidado. E eu, justamente, entrei por isso. Pra poder estar auxiliando Essas pessoas idosas, tá? Ali porque... Eu era mais nova, né? Mas eu... Eu... Sempre gostei de estar... Com os idosos. Então eu participava... Com aquela intenção de... Conseguir... Ajudá-los de alguma forma. Não sei. E eu cheguei a ver coisas... Terríveis. Como uma senhora que mancava de uma perna. E ela... Mesmo assim... Sacrificou. Fez a fogueira santa. E... No outro dia... Ela morreu. Porque ela teve... Uma infecção na perna. E ela ficou mal e morreu. E ninguém falava nada. Ninguém mencionou nada. Ninguém... Gente, é uma coisa assim... Estranha. Sabe? Aí eu comecei a perceber... Algumas coisas... Muito esquisitas. Lá... Nessa igreja... As pessoas estavam... Os líderes de grupo... Já estavam há bastante tempo... Já estabelecidos... Nos seus cargos, né? Digamos assim. Então tinha uma senhora... Que era obreira... Que ela era... Ela fazia parte do evangelismo... Há 18 anos. E... De repente... O pastor deu a ordem... Que ela teria que mudar... Para o Caleb. E a que estava no Caleb... Foi para a EBI... Que era da escola das crianças. E eu falei... Mas por que? Eu questionei ela... Por que o pastor quis mudar? Ah... Ele recebeu a direção... Do Espírito Santo e... É... Tem que mudar... Para a gente não se apegar... A nada... Nem ninguém. Aquilo ali me soou... Muito estranho... Muito frio, né? Porque... É... Eles ensinam... Os obreiros... A serem frios... Né? Esse pastor... E... Se dizia... Guiado pelo Espírito. Então ele determinou... Que cada um ia mudar de lugar... Das suas funções... Por causa disso... De não se apegar. E ela estava muito triste... Ela estava assim... Muito cabisbaixa... Porque... Ela estava acostumada... Já na função de líder... De... De evangelismo... E ela teve que ir para outro grupo... E aquilo ali... Me deixou assim... Meia... Eu falei... Gente... Como é que pode? Mas hoje eu vejo... Que aquilo ali é para... Esfriar... Os obreiros... Que os obreiros têm que ser... Frios... Eles têm que ser... Como o líder é... E como os pastores são... Né? Que na verdade... Pastor da Universal... É só o nome... Ele não é um pastor... Realmente... Ele está ali... É o arrecadador... E ele tem que arrancar... O dinheiro da igreja... Né? Dos... Dos... Com as suas campanhas... Né? Bater suas metas... E... Não tem nada disso... De... De acompanhamento pastoral... Não tem nada... Nada disso... Então aquilo ali... Eu fiquei meio intrigada... Com aquilo ali... Aí... É sempre aquela exploração... De fogueira santa... Quando eu vi a fogueira santa... Era uma angústia... Uma tristeza... Porque você sabe que... Você já deu tudo... E você tem que dar um jeito... De dar de novo... E é uma histeria... Na igreja... Porque a pessoa... Fica... Gente... Eu tenho que dar um jeito... Eu tenho que participar... Ah... Que a fogueira santa é especial... Que vai acontecer... Que Deus vai fazer... Então as pessoas ficam meia loucas... Sai vendendo coisa... Na rua... É salgado... A pessoa se... Faz várias coisas... Pra poder... Participar daquele evento... Do engano... Né? Então... Aquilo ali me angustiava... Toda vez que vinha fogueira santa... Eu ficava... Meu Deus... O que eu faço? Eu não... Eu não... Como assim? Eu vou sair vendendo as coisas... Meu Deus do céu... O que eu faço? Meu marido... Meu esposo... Nunca foi da igreja... Nunca concordou... Mas ele não impedia de eu ir... Ele até me dava dinheiro... Pra dar o dízimo... Né? E ele também não concordava... Mas ele acabava me dando... Por... Ser meu esposo... Né? Então ele... Às vezes ia... Em algum evento... Que eu insistia muito... Mas aquilo ali... Como eu era uma dona de casa... Eu não tinha... O que eu ia fazer? Eu ia sair vendendo as coisas dentro de casa? Ou pegar o dinheiro do meu esposo... Que meu esposo é microempreendedor? Eu não ia fazer jamais isso... Pegar o dinheiro dele... E... Eu já fiz várias fogueiras santas... Quando eu trabalhava... Peguei minha rescisão... Eu peguei o restante do meu dinheiro do banco... Fiz tudo... Fiz essas fogueiras santas... Antas aí... E nada aconteceu... Então aquilo ali foi... Me causando uma... Conflito... Quem está no Universal... Está sempre em conflito... Não adianta... Porque a pessoa... É como se Deus... Está se falando com você... Mas você... Você se recusa... A querer... A querer admitir... Que aquilo ali não está certo... Né? Então até que uma vez... Eu peguei... Comecei a pedir para Deus... Para Deus me mostrar... Do que está acontecendo... Se eu estou sendo enganada... Que Deus falasse comigo... Que eu já estava pensando... E saí da Universal... E ir para outra igreja... Aí eu pedi a Deus em oração... Que Deus me mostrasse... E falasse comigo... Aí eu abri a Bíblia... E caiu... Em Isaías 56... E eu olhei logo para o 10... Né? Deus atraiu o meu olhar para 10... Onde fala que... É... Isaías 56 10... Onde diz... Todos os seus atalaias são cegos... Nada sabem... São todos... Cães... São cães mudos... Não podem ladrar... Andam adormecidos... Estão... Deitados... E amam... Toscanejar... Estes cães... São gulosos... Não se podem infartar... E eles são pastores... Que nada compreendem... Quando eu vi esse versículo... De 10... O 10 e o 11... Aquilo ali... Caiu a minha venda... E... Eu fiquei... Gente... Aí eu cheguei a ver um vídeo do Natan... Também... Que ficava aparecendo para mim... Aí eu cheguei a ver um pouco... Depois parei... E... A gota d'água para mim... Foi uma campanha da Fogueira Santa... Em 2018... É... Que dizia assim... Diga ao fraco... Eu sou forte... Uma campanha aí... É... De Josué... Acho que é Josué... É... Acho que foi Josué... Diga ao fraco... Eu sou forte... Aí... Eu fiquei... Começando a pensar... Falei... Gente... Peraí... Aí o pastor sempre chamava na frente... Quem queria participar... Os fortes... Os fortes vêm aqui na frente... Aí quer dizer... Quem não... Aí eu comecei a pensar... Gente... Quer dizer... Se eu não participar... Sempre participava... Se eu não participar... É... Dessa Fogueira Santa... Diga ao fraco... Eu sou forte... Eu sou fraca... Eu tenho menos fé... Eu não sou de Deus... Comecei a questionar... Aquilo ali... Me incomodar... Aí eu falei... Não... Vou... Vou... Vou sair... E a última vez... Que eu fui... Que o pastor... Que quando eles estão na Fogueira Santa... É só a tecla da Fogueira Santa... Os pastores... Estão... Eles ficam... É... Numa... Numa... Numa euforia... Numa coisa... Numa agitação... Que eu falo... Ah... O pastor está no Espírito... Está nada... Ele está ali... Arquitetando... O que é que ele está... Ele fica articulando... O que é que ele vai fazer... O que é que ele vai falar... Então... Eles pegam um pedacinho de versículo... E falam... Igual... Da última vez que eu fui... Esse pastor... É... Mandou... Abre a bíblia aí... Aí mandou... O Isaías 57... Foi até nesse dia que eu vi o 56... Isaías 56... Aí... 57... 7... Aí ele só leu esse trecho aqui... Isaías 57... 7... Sobre os montes altos... E levantados... Pões... A tua cama... E a eles sobes... Para oferecer sacrifícios... Só isso que ele falou... Foi a última vez... Que eu estive também lá... E... Toma ali envelope... Toma envelope... Então eu falei... Gente... Não dá para mim mais... Eu não vou mais... Deus tinha aberto meus olhos... E eu... Comecei a assistir os... Os canais de denúncia... E... Comecei a assistir o Natan... O Alfredo na época... E... E você... Davi... E a tantos outros... Profeta Nervosão... Palhaço protestante... Tinha um monte, né... A irmã Flávia... E... E eu peço a Deus... Que Deus sempre fortaleça você... Davi... A continuar essa luta... Essa batalha... A continuar a marcha... Contra esse engano... Que Deus te capacite... Te proteja... E cada vez mais... Que Deus venha... Te usar... Para despertar... Milhares e milhares de pessoas... Então foi isso... Aí depois vieram aqui... Para tentar... É... A obreira que me conhecia... Lá do grupo... Veio aqui... Para tentar conversar comigo... Eu falei que não... Que... Que eu não iria voltar... Ela... Ah... Aí insisti um pouquinho... Mas depois não voltaram mais... E justamente... Quando eu saí da Universal... Eu caí doente... E no dia que ela veio... Eu não estava nem andando direito... Mas eu... Me mantive... De pé para... Porque eles têm essa mania... De falar que a pessoa... Quando sai... Cai doente... Pode acontecer um acidente... Pode morrer... E... Justamente... Eu caí doente... Porque eu não estava cuidando bem... Da minha saúde... Porque... A minha dedicação... Era só na igreja... O tempo todo... Só indo na igreja... Todos os dias... Da semana... E... Eles conseguem... É... Fazer com que a gente vá... Todos os dias... Né... E já me arrisquei muito... Também saindo de madrugada... E tem de acontecer alguma coisa comigo... Porque tinha as... As loucuras... De que tinha que ir... De madrugada... Né... Então... É... Graças a Deus... Mas hoje eu estou bem... Passei a cuidar da minha saúde... Eu tive uns problemas da saúde... Justamente... Por não estar cuidando da minha saúde... E... É... Estar me dedicando à igreja... Então... Quando eu saí... Eu caí doente... Mas graças a Deus... Hoje eu estou bem... Então... É isso... Davi... Eu peço... Eu peço... Eu peço... Eu peço...